Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Vou falar de um assunto agora que o Espírito Santo me tocou. No caso, vamos falar. Agora é ano de eleição. Todo mundo está focado, quer ser eleito, quer fazer campanha. Todo mundo está se prostrando para a eleição. E agora gerou, começou esses dias, a Olimpíadas. Mas, nossa, o mundo inteiro se foca nisso. O mundo inteiro não para de falar das Olimpíadas. Nossa, conseguiu uma medalha de ouro. Prata, bronze. Opa, estou aqui parando de falar. E Deus, cadê nesse assunto? Cadê nessa... Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e as suas justícias. Demais que eles serão apresentados. E alguém tem se importado com Deus? Alguém tem se importado com a sua salvação? Alguém tem falado da eternidade? Tem poucas pessoas que pregam o Evangelho. E você tem buscado o primeiro lugar ao reino de Deus e as suas justícias? Nisso pensar e não estou vos advertindo. Só estou vos alertando que na paz do Senhor amém. O primeiro lugar, vamos fazer o que eu estou fazendo. Amém. E aí, vamos lá.